Olá, eu sou Cristiano Rexigel e esse é o Minuto Futura. Quatro professores e uma professora da Universidade de São Paulo estão entre os pesquisadores mais influentes do mundo. A informação é de uma consultoria britânica. Os docentes da USP atuam nas faculdades de Medicina, Física e Saúde Pública. A análise é feita a partir do número de citações aos artigos desses professores ao longo de uma década. Outros dez brasileiros também foram mencionados. A lista, divulgada anualmente, reúne 1% dos pesquisadores mais lembrados pela produção científica que desenvolveram. Em 2019, estão no relatório mais de 6 mil cientistas do mundo todo de 21 áreas do conhecimento. Estados Unidos, China e Reino Unido são os países com mais nomes. Saiba mais em futura.org.br e até a próxima!